Oi pessoal, tudo bom com vocês? Me diz uma coisa, por aí já chegou na fase dos desenhos Maria Clara e JP Eu não aguento mais esses meninos aqui em casa, nessa televisão, minha gente, pelo amor de Deus Eluana, é o dia todo, quero JP e Maria Clara, quero JP e Maria Clara Me diz aí se os meninos de vocês já estão chegando nessa fase, né? Antes era a galinha pintadinha, aí veio a fase da Peppa Depois veio a fase também da Machu Uso Teve várias fases aqui, que era só um único desenho Aí agora ela quer esses meninos, Maria Clara e JP Meu pai amado, não aguento mais Acabei de acordar, tô aqui arrumando a cama E vou falar pra vocês, né? Tem muita novidade nesse vídeo, vocês devem ter visto na capa do vídeo Só que eu tô bem na correria, porque eu acordei 8 horas da manhã hoje A Luana tá acordando todo dia, 6 horas da manhã, porque a Luana tá dormindo 7 da noite Ontem eu consegui deixar ela acordada até 9, pra me dar a medicação de 9, pra poder ela dormir mais tarde e acordar mais tarde hoje Porque eu não aguento estar acordando tão cedo também, né minha gente? Principalmente em dias que a gente não vai sair de casa Só que hoje a gente vai sair, hoje é dia de terapia A gente vai sair de meio dia, só que a hora voa, já é 8 horas da manhã E eu tô forrando a cama, vou fazer as coisas pra deixar tudo prontinho Pra gente sair de meio dia, tá? E vou falar pra vocês, minha gente, comprei dois tipos de fralda geriátrica Fralda de adulto E vou tá contando pra vocês um breve relato Porque eu tô usando elas, acho que há uns 4 dias já Só que eu tô usando elas de uma forma diferente Durante o vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo Então fica no vídeo, deixa o like, inscreva aqui no canal E daqui a pouco eu volto e compasso mais um pouquinho com vocês, tá? A bolsa aqui já tá pronta Já separei a roupinha que a Luana vai Uma fralda, minha gente E eu tô intercalando sempre Pra eu não perder o pacote da Huggs, né? Uma Huggs Uma Huggs da Puri Natural Depois eu coloco uma Mami Poco E por aí vai, tá? Pra eu não perder o pacote Luana tá nua, não vou mostrar ela aqui É, vê que eu tô usando, ó Eu tenho que usar, minha gente Eu não vou perder meu dinheiro Aí eu tô passando uma pomada Que eu vou mostrar pra vocês Que tá ajudando muito Na questão das alergias, tá? Então tá evitando E aí, como vocês estão vendo aqui Eu comprei esse pacote de fralda Adulto E esse outro aqui Foi com a ajuda da Kelly Moussula Que é tamanho juvenil, tá? Ele vai até Meu Deus, que bicho! Que bicho! Então atualmente Tá essa bagunça por aqui Aí, ó Chegou O Sabonete Johnson Tudo que a Luana Vem na televisão Desses meninos, né? JP e Maria Clara Que ela fica querendo Que tem em casa, minha gente Ainda agora Ela viu um sanduíche Ah, eu quero sanduíche Eu disse, pronto Agora deu Porque JP e Maria Clara Tá comendo sanduíche Eu também quero Ah, agora tá nessa fase, minha gente Eita, fasezinha, viu? Fase difícil Que é essa fase aí do Eu tô tirando o celular assim Porque ela tá nua No meio da casa Esperando a água esquentar Porque hoje ela não quer Tomar banho no chuveiro, né? Ela quer tomar banho Na bacia Então eu já lavei o bumbum dela Porque ela tava com cocô Na duchinha Do banheiro A cama tá arrumada Tudo arrumadinho Ali é o colchão de Heloane Que eu coloco aqui em cima, né? Mas eu não tô colocando mais não Porque não tá tendo vazamento Graças a Deus Agora não tá tendo mais vazamento Eu parei de dar Medicação de pressão alta Na minha gente Que era pra sono também Aí Inclusive hoje Eu preciso comprar Respiridona E esses dois aqui Eu já preciso pegar a receita No postinho Pra mandar manipular de novo Porque já tá acabando Veio poucas quantidades Esse aqui Que eu parei de dar Esse aqui é o peixinho Que eu sempre continuo dando, né? Vitamina C também Heloane tá tomando Porque ela tá meio gripada Tá tomando esse xarope aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Porque ela tá com tosse Quase que ela não dormia a noite Quem me acompanha na rede social Viu que Eu postei que Heloane Passou a noite acordada, né? Ela tá tomando esse xarope aqui E aí Eu parei de dar Essa medicação aqui, Heloane Eu parei de dar Essa medicação Pra ver se Diminuir a quantidade de xixi É... Heloane continua fazendo Bastante xixi, tá? Minha gente Mas a gente tá tendo vazamento Eu não sei se é por conta Que os vazamentos Aconteciam por conta da Do xixi Que era muito Devido à medicação Ou porque Eita Ou porque eu troquei De fralda, né? Coloquei a Pampers agora À noite Pra dormir Mesmo apertadinha Mas eu tô dando um jeitinho E por cima da Pampers Minha gente Eu tô colocando Essa fralda aqui, ó Ou uma dessa Eu paguei 18 reais Nesse pacotinho aqui E essa aqui Eu paguei 25 Só tem na Amazon Não encontrei ele Em outro lugar Então como é que eu quero Deixar o meu relato aqui Pra vocês de primeira mão Vai ser dois gastos Porque, é... Auscleia, tu testou ela Sozinha? Não, essas fraldas Elas são muito Desengonçadas, minha gente O que é uma fralda Desengonçada? É uma fralda que ela Não ajusta direito No corpo da criança Acho que por ser pra adulto Eu acredito que Nenhum adulto Ela vai ajustar direito Essa daqui Ela tem duas fitas E é uma fita Mais em cima E outra mais embaixo Essa fita de cima Fica na barriga de Eluane Essa outra que fica na coxa Não ataca Não sei explicar pra vocês Elas não são tão grandes Essa aqui vai até 40 quilos Eluane tá com 23 Então é um tamanho aceitável, tá? Não é tão grande Assim como a gente pensar É enorme Vai ficar caindo Não Pelo contrário Essa fita aqui de baixo Nem atacou na perna de Eluane Pra vocês terem noção Se eu tiver um tempinho mais tarde Quando eu chegar E for vestir ela à noite Quando ela estiver mais calma Eu mostro pra vocês Como que fica Se não for nesse vídeo Vai ser em um próximo vídeo Mesmo eu tendo problemas Aqui com o YouTube Que ele sempre tá punindo Mas eu preciso mostrar Pra vocês como que ela fica O ajuste Pra que alguma mãe Que tenha filho maior Gordinho Esteja pensando em fazer igual eu Comprar fralda de adulto E às vezes tem medo De ficar grande demais Pelo fato de ser Mais de 40 quilos Tá aqui Até 40 quilos Essa aqui 40 a 70 quilos Não 40 centímetros A 70 centímetros De quadril Até 40 quilos Então o Eloane tá com 23 É muito acima né Mas A fralda não é tão grande Tá Essa aqui Essa aqui também É juvenil E Essa fralda aqui Também Ela O que eu também achei Ela desengonçada Uma amiga já tinha dito Aqui são as medidas De tamanho O tamanho juvenil A cintura vai 42 centímetros Até 72 E o peso é de 20 Até 33 quilos Então tá dentro Da faixa etária Que o Eloane precisa Que o Eloane tá com 23 Só que Essas fitas Ela é plástica Ela faz barulho de plástico E essas fitas aqui Quando você cola Minha gente Quando você vai descolar O taco Da fralda vai junto Sabe aquelas Fraldas que se rasgam Pronto Ela não é aquela Cola e descola Cola e descola Tá Então o que é que eu tô fazendo Eu não deixei ela sozinha Com medo De vazamento Não vou negar pra vocês É Eu vou pegar o feijão Aqui pra manhã O pote de feijão Pega esse feijão Aqui pra mim E tu mulher Conta pro povo Como é que tu tá Ai Deixa eu ver se eu consigo pegar Com uma mão só Tá pesado Eu tô bem graças a Deus Tá se recuperando bem né moinha Graças a Deus Já tá escolhendo um feijãozinho Ali pra botar no fogo Porque os temperos dela É diferente do meu É reclama de tudo Ó Deixa eu falar pra vocês Igual tava continuando aqui Só pra dar uma resenha básica Aqui pra quem tá assistindo o vídeo Vai ser Desligar a água dela aí Que eu já tô indo Manhã desligando a água Pra eu dar banho Eluane Eu tô tendo dois gachos Porque eu tô usando A pampers por baixo E essa por cima Essa ela acopla direitinho A pampers por cima Tá entendendo Essa daqui meio que Eu tô usando como se fosse Uma calça enxuta Já que a calça enxuta Que Eluane tem Que é umas calças que O pessoal colocava Fralda de pano por dentro Mas vocês sabem Que é calça enxuta Calça plástica né Ela tá fazendo essa função Pra mim E não tá vazando minha gente Eluane fica com um bumbum enorme Com as pernas bem abertas Porque ela é bem fofa né Muito inchada essa fralda E quando a pampers Enche de xixi Aí sim Fica mais pesada ainda Mas assim Tá dando certo aqui E não sei se eu vou continuar Nessa mesma demanda De ficar usando Uma por baixo E essa por cima Que vai ser dois gastos Né pra mim Não vou negar pra vocês Apesar que Eu não tô usando Toda noite uma Só vem dez unidades Tá E até agora Eu só usei uma Porque uma só Dessa fralda aqui Eu tô usando dois Três dias Como assim Alciclade Ela não Não suja de xixi Minha gente O que suja É aquela Tá entendendo Essa aqui é mais pra dar Um suporte Caso aquela Vase Deu pra entender O lado ruim Dessa fralda É a fita Porque quando você vai Colando Descolando No terceiro dia A fita já não presta mais Já tá toda rasgada Sem cola Não presta Aí eu coloco Uma calcinha Mais apertadinha Por cima Pra segurar Então é tipo Como se fosse Uma segurança maior Pra ela não fazer xixi No meu colchão O colchão de Eloane Não tá bom Minha gente Quando Eloane dorme Ele tá virando um buraco Ele tá afundando E Eloane Tava ficando muito engasgada Você sabe que Eloane Tem adenoide E que a Otorrino Lá Médica lá Como o seu nome É bem comprido Otorrino Não sei o que Lá Agorogista Ela disse Que era pra evitar Eloane Tá comendo na madrugada Pra não dar refluxo E também dormir Com um travesseiro Mais elevado Né E aí O que que acontece Eloane tem um travesseiro rampa Que já tá uma porcaria Que faz 3 anos Que Eloane tem esse travesseiro Desde quando ela nasceu Então já era pra ter descartado Vou comprar outro rampa desse Né É uns travesseiros de bebê Só que eles são bem grandes Sabe Eu gostei muito Se eu tiver outro filho Eu vou usar um travesseiro desse tipo E O colchão de Eloane Ele afunda E nisso Eloane fica com o pescoço assim Minha gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Eloane fica assim Dentro do colchão Aí isso aqui fica tampado Aí Eloane fica roncando E se engasgando E com tosse Aí agora eu tô fazendo o que Meu colchão ele é duro E ele é reto Eu tô colocando Eloane Diretamente no meu colchão Só com medo de ter vazamento No meu colchão É grande Porque já teve uma mijada Nele esses dias E eu não tive como Colocar ele no sol ainda E meu colchão Não tem capa impermeabilizante Né É impermeável Acho que é Impermeabilizante é de parede Impermeável Quem tem o colchão Com a capa dessa É o de Eloane Só que eu não tô mais Colocando ele na cama à noite Ela tá dormindo diretamente Comigo no colchão Normal Aí eu tô usando isso aqui Aí isso aqui dá pra usar Uns dois, três dias Vou usar por mais um tempo Vou ver se eu continuo Comprando ou não E falo pra vocês Se compensa Ou se não compensa Fazer essa estratégia Pra muitas pessoas Não vai compensar Eu já sei Porque vai ser dois gastos Além de eu comprar Uma fralda dessa Eu vou ter que comprar Uma de adulto Pra pôr por cima É Né Essa daqui custou 132 Eu fiz 135 O pacote dessa Com 52 Aquela custou 25 Essa aqui custou 18 Talvez eu fico pegando Essa de 18 Tá entendendo? Mas em conta Eu vou fazer o que? É mais seguro pra mim Né Pra permanecer mais segura Só que como eu vou ter Uma tacada grande Essa semana De medicamento Porque Toda vez a receita Vem com 3 frascos De respiridona Que até dá o prazo De voltar pro médico Então 3 frascos De respiridona Aqui eu pago em 52 A 55 reais No respiridona 3 frascos Já vai dar uns Cento e pouco reais Né Mais As duas medicações Manipuladas Que é 85 Ai minha gente Vai ser um gasto Uma tacada Pesada Eu já paguei as terapias Que eu pago todo mês No dia 10 Aí eu talvez Não volto a comprar De novo Por enquanto Eu volto E não sei Vou dar banho Eu não vou colocar A bacia de água Aqui e dar banho Vou cuidar Que a gente vai pra terapia Senão eu fico só conversando Com vocês e me atraso Tá bom? Daqui a pouco eu volto Minha gente Esse aqui foi o armarinho Que eu comprei Na Shopee Preto Material até que Parece ser bonzinho Né, Elson? É A gente tá começando A montar agora Na quarta da tarde Eu comprei aquela Parafusadeira ali Eu tenho duas Parafusadeiras aqui em casa Agora Uma não é muito boa Não Essa aqui é Mais profissional Que é a que eu disse a vocês Que eu tinha comprado Depois a gente vai colocar Uma prateleirazinha aqui Por o quintal Pra colocar só as ferramentas Que eu comprei Eu comprei alicate Eu comprei Parafusadeira Furadeira As brocas Tudo da profissional Eu também tenho as brocas Mais paraguaia Assim, mais simplesinha, né? Só que não tava Servindo tanto pra gente Elas aqui são mais simples Agora meu marido Tá estudando o caso aqui São dois armários Ali é um Aqui é outro Amanhã tá fazendo Um gagalzinho ali Pra Eliane E eu tava aqui Fazendo crochê Tava aqui Tô com esses panos Todinho pra fazer Essa bolsa de pano Também são encomendas Aí eu já fiz um paninho Esse aqui Aí eu tenho Um monte de coisa Pra fazer ainda Mas assim Eu dei uma parada ali Pra eu e meu marido Na gente montar Pra ver se eu organizo Aquela cozinha Boto as bacias dentro, né? Depois a gente organiza Aqui o quintal Pra ficar tudo mais bonitinho Não é que tá guardado aqui Adianta de quê? Tá comprado E tá guardado E foi bem baratinho, tá minha gente? Esse armário Eu não paguei tanto frete não Dele não Foi 150 reais cada um E depois de montado Eu vou mostrar pra vocês Eu vi a avaliação lá Na Shopping Dizendo que ele é muito bom Bora ver, né? Minha gente Em algum vídeo Eu falei pra vocês Que eu tinha comprado uns armarinhos Na Shopping Pra cozinha, né? Eu comprei dois, tá? Vou mostrar o outro a vocês já Porque esse aqui Ainda tem que achar um lugar pra ele Eu, como sempre Faço as contas Cálculo as medidas Tudo errado, né? Na minha cabeça Eu tenho a fita métrica Aqui eu meço Vai dar certo Quando eu olho não dá Eu comprei essas prateleiras aqui No Mercado Livre Na minha cabeça Elas iam caber assim, ó Por um triz não coube Beleza Botei elas desse lado aqui Que não era meu desejo A não ser que eu mando serrar elas Aí elas vão caber as duas Encaixadinhas ali naquela parede Mas assim Ficou bonitinho aqui também, né? Isso aqui é tudo É entrega pra mim fazer, tá? São encomendas Encomendas não Algumas coisas que eu vendi Que tava pronta entrega Que aí tá pra me entregar As clientes Já tão pagas Algumas Só que eu preciso ir pra cidade Entregar, né? Que é em Caruaru E colocar também Alguns carros de excursão Tipo Catende, né? Tem um carro de excursão Pra Catende Vai sair agora? Eu começo a falar, minha gente Ah, a Heloane quer sair do banho Deixa eu vestir ela e já volto Já tô pronta, minha gente A Heloane também Esperando o carro Vim buscar a gente Pra gente ir pra terapia, né? O armarinho que eu tava falando Pra vocês tá aqui Vou mostrar o outro Pra vocês lá na cozinha Tô terminando de notar Umas coisas aqui Porque se der tempo Eu vou deixar a Heloane na terapia E vou descer no centro Teve um dia que eu esqueci ela lá, minha gente Eu lá no centro Esqueci a Heloane A mulher ligou A menina terminou a terapia Já tá do lado de fora Ainda bem que a Heloane Não fez tanta raiva ela, né? Já volto Ó, minha gente Como ficou o armarinho Ficou bonitinho? Ficou Só que a tomada ali Do negócio do sugar Não presta pra nada Mas não chegou, né? Pelo menos era pra estar ligado Acho que foi porque Eu e meu marido Parafusou ele muito alto, né? A gente furou a parede muito alta E vocês tinham dado a dica Pra colocar o gás Ali do lado de fora, né? Só que aqui do lado de fora Tem esse tambor de água E enquanto esse carrinho de Heloane Já estiver por aqui Não tem como eu levar o tambor pra lá E deixar esse espaço aqui vazio Pra furar a parede E colocar o gás aqui pra fora Pra o gás ficar desse lado aqui, ó Da caixa de água, né? Aqui, ó Entendeu? Aí eu tenho que comprar também Uma mangueira maior Pra o gás, né? Essa mangueira aqui, ó Esse negócio aqui Aí o que a gente vai fazer? Como aquele outro Não vai caber aqui Por conta daquilo que tá atrapalhando Aí, novamente, hoje Essas paredes Tá parecendo um pifo Sabe? Cheio de... Você sabe o que é pifo, minha gente? Tipo uma flauta, né? Que é cheio de furinho Pronto, tá parecendo que o pica-pau Chegou aqui nas paredes E furou tudo E eu com essa furadeira Agora é um perigo Aí o que é que eu vou fazer? Depois que eu comprei essa furadeira Essa parafusadeira Eu não paro mais Eu vou levar o fogão de novo pra lá Vou mandar meu marido parafusar Um pouquinho mais pra cima Não tem muito espaço não, né? Mas um pouquinho mais pra cima O sugar vai ficar por baixo Desse armário E o fogão desse lado A geladeira pra cá E o outro armário Ele vai caber aqui, ó Porque na medida que eu tinha feito Ele cabia Ele só não cabe agora Por conta daquilo ali Aí, aproveitando Hoje foi entregue, minha gente Umas coisas que eu comprei na Amazon Quando eu tô ansiosa Me dá uma doidícia na cabeça Que eu saio comprando tudo E parcelando O importante é não apagar direitinho, né? Quando a gente tem um fé em Deus Não apaga Há muito tempo, mãe Eu queria um filtro De gelar água, né? Um negócio, né? Um bebedor de gelar água Aqui já tem uma tomada, ó E esse filtro da gente Ele tá com durapox Que a Luana quebrou ele Quando a Luana era mais novinha Quando passou durapox Ele fica meio que vazando, né? Um filtro bem antigo Esse garrafão de água aqui Também tá bem antigo Eu vou comprar um novo Tá até vencido Esse garrafão de água Porque a gente não compra Garrafão de água mineral A gente enche esse aqui Com a água que chega Da torneira, né? Da rua Porque a gente toma água Que é daqui mesmo, né? Uma nascente que tem aqui Que a prefeitura Colocou canos E aí a gente não paga água, né? E a água é limpinha Aí o que que acontece? Vai chegar o filtro novo Eu vou colocar o filtro novo aqui Vou ligar ele na tomada É um gelar água, né? Pra ficar gelando água E vou trocar, né? Mais tarde Quando eu chegar Meu marido chegar mais cedo Meu marido vai fazer isso Eu mostro pra vocês o resultado Mas já tá ficando bonitinho, né? Aí esse lado aqui Já tá com armarinho Depois eu vou pintar ali Pra esconder essas partes aqui A prateleira que tava aqui Eu vou colocar ela aqui Porque essa aqui Ela tá... Não tá aguentando o peso, ó Eu ia parafusar o outro armário Aqui, minha gente No quintal Só que Deixa eu falar pra vocês Tem muita bacia aqui Ô, povo Pra gostar de bacia A gente pobre gosta de bacia Tá cheio de bacia Tá cheio de bacia Aqui dentro Tá cheio de bacia Ó isso Ele é espaçoso, minha gente Depois eu vou fazer Um videozinho melhor Mostrando ele E a madeira boa, viu? Foi 150 reais na Shopee Valeu a pena Veio desmontada Não paguei muito frete Não é difícil de montar Qualquer pessoa monta Eu e meu marido No chante não montou E bem reforçado Vale a pena Tem de todas as cores Tem cinza, tem branco, tem preto Eu peguei preto pra combinar Com esses aqui, né? Que tá tudo preto na minha cozinha Eu vou pintar a cozinha de branco Se Deus quiser um dia Se Deus quiser um dia eu boto a micá Boto cerâmica branca Aí vai ficar preto e branco Fica bonito, né? Ah, revestimento Revestimento Que pra piso é cerâmica Pra parede é revestimento, tá? Que as cerâmicas de parede Pra cozinha Elas são diferentes, né? Que se botar dessas grandonas assim Por essas paredes Já ter essa tinta aqui A argamassa vai ficar escorrendo, né? Que o rapaz do pedreiro já falou Aí eu quebro o reboco Ou coloco com uma argamassa diferente Que é tipo piso sobre piso E compra umas pedras Que é mais compridinha assim Que ela não é grande assim Aí é outro nome que diz Não é cerâmica Acho que é revestimento Eu não sei falar direito Vai ficar bonitinho A Elônia tá na ansiedade dela Pra ir pra terapia Tô esperando o carro buzinar ali Já tô com a bolsa nas costas Vou mostrar pra vocês Ó Vou de vestido hoje Esse vestido, minha gente Tem até já o canto do bucho, ó Primeiro vídeo aqui do canal Eu tava com esse vestido Comprando enxoval Na feira da Sulanca, tá? Foi um dos vídeos Que meio que viralizou aqui no canal Pra eu ganhar inscritos e seguidores Esse canal era um canal novo E eu tava com um barrigão aqui dentro E fui pra cidade de Caruaru Pra fazer É... Meu enxoval, né? A Elônia vai com o shortinho curtinho hoje Ela botando Nem precisa disso hoje, né? Nem precisa Mas ela quer ir com esse crachá dela Ó, meu Deus Aí eu vou de vestido Esse vestido eu não tô gostando muito dele Porque ele tá com uma mancha aqui De água sanitária nas costas Mas eu vou... Foi, mas eu vou... Não vou parar Foi a Elônia A Elônia queimou a minha farda do trabalho Quando eu trabalhava na prefeitura E queimou esse vestido Quando eu trabalhava as meninas Lembra que eu cheguei lá com a farda Queimada da água sanitária Eu passei tinta de tecido Mas não prestou muito não, sabe? Meu fardamento Eu vi a hora de levar uma bronca da minha chefe Na época que Elônia pegou E jogou tudo dentro da água sanitária Ali no quintal Então quando eu chegar Eu vou fazer essa mudança, né? Comprei outras coisinhas também A sanduicheira daqui tava quebrada Vocês lembram, né? Foi até pro lixo já Que ela tava só de enfeite aqui Comprei uma sanduicheira nova Vai ter um cantinho do café Que a outra vai realizar o sonho dela De ter uma cafeteira Que faz caputinho Que faz isso Que faz aquilo Mas é chique Eu nem bebo café, né? Mas... Mas amanhã... Mas amanhã esquece que esse café é muito gostoso É comprei as cápsulas Comprei a cafeteira Minha gente, vai ficar bem bonitinho aqui o cantinho do café, né? Comprei o lugarzinho de botar as cápsulas Vou montar um cantinho do café A foto é só comprar as xícarazinhas, né? A cafeteira que eu comprei foi três corações, né? Três corações É... Peguei uma promoção na Amazon Então fiz um pacote fechado Me lasquei todinha Sanduicheira, cafeteira, espremedor de laranja Filtro de gelar água Saí comprando tudo Depois fui pra chope Comprei um monte de coisinha pra decoração Porta tempero Tá tudinho pra chegar Quando chegar eu mostro pra vocês Deu a doida aqui Aí eu não sei nem Se não vai ficar com esses potes ainda Porque esses potes tá feios E não vai caber mais aqui, né? E eu resolvi ficar com outro armário Como eu disse a vocês Porque a gente sábado vai fazer compra no atacadão E a gente tem que dividir as compras Que são muitas, né? Pra esse armário e pra aquele Por conta do peso Então eu preciso esvaziar Um monte de panela e bacia velha que tem aqui dentro Por quê? Porque eu comprei panela nova e bacia nova Final de ano Quem acompanha o canal sabe Só que amanhã guarda as bacias velhas, minha gente E coisa de manteiga E coisa de requeijão E tanto do pote, tanto do pote Ela é colecionadora desses potes de manteiga, sabe? Aqui em cima também, ó Tem remédio, a tempera, umas coisas outras, né? Aí eu vou me organizar quando fizer feira Pra deixar tudo organizado O cantinho da bolacha O cantinho das compras do mês, né? Aí eu vou precisar tirar toda a tranqueira Que tem dentro Pra colocar no outro Que vai ficar ali na parede, né? Apaguei a luz ali, ó Pra no espaço aqui eu colocar a compra do mês Comida, né? Nesse e nesse E a compra do mês da gente tá bem pouquinha, minha gente Ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Pacote de arroz Né? De um quilo Seis quilos de arroz Fuba tem bem pouquinha Porque eu comprei agora há pouco Com encomenda que eu fiz de crochê Mostrei no outro canal Então aproveitei o dinheiro Já comprei algumas coisas Tem leite pra Heloana Tem mucilão Tem pouquinha coisa ali, tá vendo? Tem uma massa de trigo Tem servada pra manhã Tem macarrão do outro lado Aqui também as bolachinhas de Heloana Tá acabando, ó Tem pouquinha, ó Tem panetona aqui ainda Tem algumas bolachinhas E tá tudo bagunçado, né? Aí tá na hora da gente ir Pra o atacadão já Pra fazer compra pra repor, né? Já fez três meses que a gente não vai Aqui foi limão que meu tio trouxe Cadê o carro, meu Deus do céu? E ali tem os produtos de limpeza Tá tudo acabando também Eu preciso repor Depois eu vou comprar outro armário desse Pra botar a linha, gente Eu gostei desses armarinhos, sabe? Vou comprar mais dois Um pra ali e outro pra aqui Pra esconder essa tranqueira Eu acho que conta É pesado, né, mãe? É, um ferrinho daquele Por baixo É, reforça, né? É Deixa eu mostrar pra vocês, minha gente Que eu comprei Esse negócio aqui, ó Revitalizante É energético Físico e mental Porque eu tinha falado Até no meu outro canal De crochê Que eu tô me sentindo Muito fadigada Muito exausta Sete horas da noite Luana, às vezes dorme Eu vou dormir E eu não vou dormir Nesses horários É bom dormir nesse horário? É bom, mas assim Eu tô Tipo assim Fazendo coisas Que eu tô fazendo Coisas mais Do que eu fazia antes? Tô Mas não é tanta coisa mais Só roupa E a comida, né? Porque ficava por parte de manhã E às vezes também Por conta do tempero Ela tá temperando as comidas Então não é tão sobrecarregado Mas assim Eu tô muito sobrecarregada sim Mas nem tanto Mas não dá pra entender Eu sei que eu tô me sentindo Muito cansada Eu comprei esse negócio aqui hoje Que o rapaz da farmácia me indicou Vamos ver se dá certo Comprei pra Eloane Isso aqui Falaram pra mim Que isso aqui é perfeito Não sei se vocês já deram Pro filho de vocês Se já deram Deixa aqui nos comentários Me falaram Que isso aqui é muito bom Aí como a Eloane Tá com tosse Há uns dias, né? Esse aqui é o pediátrico 34 reais Ele tava na promoção Me falaram que era maravilhoso E a Eloane tava tomando Aquele outro ali Que eu mostrei pra vocês Lá vem A invenção do pai Ó, ela tá em pézinha Bem durinha Em cima da mão dele, ó Tudo isso porque a Eloane Tava cochilando, minha gente A gente quer esperar Que ela durma um pouco mais tarde, né? Ó, aí veio Essa Vicky Vaporubi aqui Vaporubi é Vicky Ruby Baby Ruby Vicky Vocês sabem que é Vicky Eu não sei ler Esse nome direito, não Aí hoje Eu comprei a Respiridona Original 65 reais, minha gente Carinho, né? Eu nunca compro a original Eu sempre comprei isso aqui E agora Depois que eu cheguei em casa Amanhã ficou Cleide Era pra tu ter pegado Da Prat O fabricante Que a Eloane Se dá com esse fabricante Se ela não se der com a original Vai ser dinheiro perdido E agora eu fiquei com essa Cocada na cabeça, né? Será? Na embalagem Na receita Tava quatro Respiridona Eu iria me lascar todinha Mas eu ia comprar as quatro Que a gente só volta Ano que vem Pra o Neuro, né? A gente só vai em julho De 2025 pro Neuro Então, pra eu não pegar Outra receita no posto, né? Eu ia comprar as quatro Que tem data de validade longa Então eu iria comprar Mas a farmácia liberou Não, minha gente Eu com dinheiro Ia pagar E a farmácia disse Que não ia liberar Não, só pode liberar uma Não podemos liberar mais do que uma Se depois que eu precisar Vá no postinho E consiga outra receita Sendo que eu já comprei Até três frascos Porque o Neuro Passou três frascos E uma receita só E eu peguei os três Né? Só essa farmácia Que foi a permanente Hoje Que fez essa frescura Comigo, né? Aí eu comprei De novo Mais uma Tá novinha Dessa vez eu trouxe morango Porque a outra já secou Hoje eu peguei por 91 Tava 100 reais A semana passada Em outra farmácia Hoje eu peguei por 91 Economizei pouca coisa Mas economizei, né? Ó, o outro tá acabando É de chocolate Eu comprei outra insure de morango Não posso deixar faltar, minha gente Porque eu tô numa correria Tão grande ultimamente Que eu não tô me alimentando direito Aí isso aqui é um suplemento Pra que eu não saia voando, né? Quando o povo me vê Com os ossos tudo satando Tudo voando E eu não quero ficar magra Seca do jeito que eu era Não, sabe? Aqui, ó Vou organizar todos esses remédios De loando Depois, de novo Uma amiga tinha me indicado Tomar creatina Eu tenho ela aqui Só que eu não tenho ela em pó Eu tenho ela em cápsula Porque eu não gosto do gosto Né? Eu acredito que seja a mesma coisa Mas junto com a creatina Não sei se pode Eu vou tomar isso aqui, ó O rapaz falou que eu tô precisando, né? Desse negócio aqui Pra eu ter um gás maior, assim Um coragem maior Um ânimo Porque agora mesmo eu tô querendo morrer E hoje eu só fui pra cidade, né? Fiz as coisas de manhã E fui pra cidade Pronto Vou tomar banho Voltei, minha gente Agora já à noite Pra atualizar vocês De como que ficou a mudança, né? Ficou desse jeito aqui O que é que vocês acharam? Tem coisa que vai mudar? Vai Eu comprei uma bisnaga preta Pra eu fazer um tom de cinza Pra pintar essas partes aqui Que tava com aquelas Mão francesa segurando as prateleiras antes, né? Pra não ficar essas partes brancas ali Cheio de buraco na parede Com parafuso, né? Dos parafusos Então E em breve Eu vou pintar essa cozinha toda de branco Com a sobra Que sobrou bastante tinta do quintal Que é uma tinta super lavável da Coral Que eu tinha comprado Eu pintei o quintal Gastei muito pouco no quintal Porque a metade das paredes agora Tá com cerâmica no quintal E aí Eu vou aproveitar, né? Colocando um pouco de água já Já vai render um pouco mais Pra pintar essa cozinha toda de branco De certa forma A manhã tem razão Quando falou Que era pra eu ter pego Esse armário branco Por quê? Branco vai deixar o ambiente maior Né? Só que o que tá deixando Essa cozinha um pouco mais escura também É essa lâmpada aqui Que ela tá se queimando Então eu vou comprar Uma lâmpada mais potente, né? Com uma potência maior Pra que... Porque o certo seria Eu ter colocado Uma lâmpada grande aqui Uma pequena lá E outra pequena aqui na cozinha Quando botou o PVC, né? Mas aí eu não me toquei na época Fiz isso na sala A minha sala antes Ficou com três lâmpadas Uma no meio Tipo um lustre redondo Quando eu reformei a casa Uma pequena lá Outra pequena aqui Só que aqui na cozinha Eu achei que essa aqui Seria suficiente Mas eu sempre reclamei Que a cozinha ficou escura Porque essa lâmpada aqui Ela não dá conta de clarear O tanto que eu queria Ah, os clegues Pra botar agora Eu até comprei duas lâmpadas Dessas que são... Como é que se diz? Lâmpada... Inteligente, né? Que ela acende Minha intenção era o quê? Parafusar dois bocals Só parafusar os bocals Sem ter fio de energia Saindo da telha, né? E colocar a lâmpada Mas o que é que acontece Com essa lâmpadazinha aqui Do quintal, minha gente Ela só pega Ou no bocal dela Que é uma peçazinha branca Assim que você aperta em cima Ela tem um botãozinho E ela acende a lâmpada Ou se você apertar Em cima dela com o dedo Se você parafusar ela No bocal normal Ela... Parece que ela não pega Porque eles aqui, ó Não, elas pegam Que boa ideia Elas pegam É, se faltar energia Elas ficam acesas Eu tô ficando doida Talvez, se eu fizer isso Vai dar certo Sei não Mas talvez eu mande Parafusar dois bocals Aqui, um bocal aqui Outro bocal lá, ó Pra lâmpada ficar funcionando Essa lâmpada inteligente, né? Aí vai ficar um pouco mais claro Eu desrosqueio ela Não, não gosto, não Amanhã querendo que eu comprasse Um negócio daquele Que eu tenho lá no meu ateliê Que é uma lâmpada Que ela fica meio se quebrando Assim, um suportezinho Minha gente, que eu tenho Deixa eu mostrar pra vocês Acho que vocês sabem Qual é que eu tô falando Isso aqui, ó A cozinha fica mais clara Quando eu penduro ele, ó Esse aqui, ó Só que esse aqui eu uso aqui Amanhã você compra outro desse Pendura em alguma tomada Mas assim, seria ideal Se a tomada fosse alta, né? Se eu tivesse uma tomada Bem ali em cima, ó Se eu tivesse uma tomada Bem ali, ó Aí eu dava pra ligar Ele lá, né? Virado pra cá Mas eu não tenho Aqui atrás eu tenho Uma tomada alta Mas eu acho que dá certo Do jeito que eu tô pensando Eu não sei por que Eu não fiz isso E não precisa nem eu comprar Porque eu tenho Muitas lâmpadas dessa aqui Sem ser dessa inteligente Guardada E eu deixei a lâmpada inteligente Ligada aqui Porque quando falta energia Elas já estão carregadas Porque elas carregam Essas lâmpadas carregam, minha gente Na energia, assim, entendeu? Pronto, ela tá ligada Agora ela tá carregando, né? Porque não tá com Não faltou energia Quando falta energia Ela fica acesa durante quatro horas Então uma menina Uma vez tinha comprado Comprou pra ela Só o adaptador Que é um negocinho branco Uma pecinha branca Que tem um botãozinho em cima Aí ela entrou em contato Comigo no Instagram Falando assim Alcicleide Eu vi que tu comprou Uma lâmpada inteligente Que acende com esse bocal Olha, eu coloquei Minha lâmpada normal De casa no bocal E não acende Aí eu disse Amiga, essa lâmpada Ela só acende No bocal dela mesmo E o bocal dela mesmo Só acende A lâmpada inteligente Deu pra entender ela? Sim Aí ela saiu Então eu vou ter que comprar Uma lâmpada inteligente agora Eu disse Claro Aí ela foi pra Shopping Pra comprar Eu comprei já junto, né? A lâmpada inteligente Com o bocal Mas vende separadamente Tá entendendo? Aí eu tô pensando Compro dois bocals Parafuso um lá Parafuso o outro aqui No PVC Rosqueio a lâmpada Carregada, né? Pra ela não ficar acesa sempre Eu desrosqueio Quando eu quiser Eu rosqueio ela Quando ela descarregar Eu só ia rosquear ela Num bocal que tem energia Ela carrega Depois eu trago ela Pra cá de novo E as outras lâmpadas Que eu tenho guardado Aqui em casa Que era a lâmpada antiga Que eu usava no quintal Eu boto elas aí De novo Porque eu tenho muitas lâmpadas Dessa guardadas E um encaixe Embaixo da minha cama, minha gente Porque quando a gente É, também Eu posso comprar uma daquela Que é aquela do meu ateliê Eu comprei na Shopping Ela tem 42 watts Acho que é isso 42 watts, sei lá Que ela é um quadradão Bem grande Só que eu não queria comprar Pra aqui, sabe por quê? Porque vai cortar o PVC E se depois ela queimar Eu vou ter que ficar usando A mesma tamanho de lâmpada E aquela é muito grande O corte do PVC É muito grande Pra fazer Vai clarear mais, né? Mas se os armários Fosse brancos Quando eu pintar A parede branca Vai dar uma iluminada maior Aqui Porque a cozinha tá bem escura Vocês estão vendo, né? Mas eu já gostei Aí pronto Amanhã O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tirando Amanhã, o dia de manhã Tirar os pontos Aí eu vou estar tirando As bacias Do lado daquele armário ali, tá? E colocando aqui Uma coisa que não deu certo Né? Eu não esperava Que esse gela-água aqui Fosse tão alto Eu não achei Que ele era tão alto Minha gente Olha a altura disso aqui, ó Aí, olha Olha aqui, ó Não dá aqui, ó Bate Ele passa aqui O que é que eu vou fazer? Vou mandar o rapaz Eu não tenho maquita, né? Eu comprei a maquita Depois eu cancelei a compra Porque era uma ferramenta Que eu achava Que eu não ia precisar E agora eu tô precisando Mas isso aqui é fininho, né? Eu vou mandar o rapaz Que tem maquita Vim aqui em casa Cortar Alguns centímetros Da perna dessa Dessa fruteira Essa fruteira eu comprei Agora há pouco também Porque a outra A gente mandou pro seu Meu avô Eu disse a vocês, né? Que a gente tinha aqui Que era de MDF Aí eu vou cortar Coloca os tampãozinhos dela Mais pra cima, né? Os calçõezinhos que tem no pé E aí ela vai baixar E quando ela baixar Ele vai encaixar aqui Eu quero esse gela-água aqui Ligado nessa tomada Pra... Porque ali fica atrapalhando a porta A porta do armário também Abre, abre Mas fica mais apertado Então eu quero ele desse lado Esse negocinho de tempero aqui Vai sair Porque eu já comprei outro Na chupita pra chegar É... Esse aqui tá bem enferrujado Tá bem, né? Aí eu comprei Comprei Alguns utensílios Pra decorar a cozinha, né? E a parte da cafeteira Não sei mexer E nem adianta tentar mexer Porque nós não temos cápsula agora Porque eu comprei as cápsulas, sim Eu peguei uma promoção De 50 cápsulas Vem todo sabor Doce de leite Eu nem entendo muito dessas coisas, né? Se vocês tiverem algum sabor pra me indicar Vocês me indicam Que é a primeira vez que a gente comprou Esse eu nem sei como é que usa Eu vou botar algum tutorial na internet Pra eu ver como é que usa Ela é um pouquinho pesadinha A minha é a Três Coração Eu também comprei uma bandeja Com uma gaveta Que coloca todas as cápsulas organizadas Então vai ter um cantinho do café Esse espotezinho vai sair daqui, né? Vai ficar bem organizado Esse aqui também vai sair Porque eu vou colocar na bandeja Um joguinho de xícara Que eu comprei bem bonitinha Vai ficar bem bonitinho O cantinho do café Eu nunca pensei em ter um cantinho do café Mas de tanto eu ver o povo fazendo Um cantinho do café Eu acho bonito Aí você levanta isso aqui Que eu vi as meninas mostrando E isso aqui, ó Abre Aí você bota a cápsula aqui Aperta num botãozinho desse Que ele acende, né? Eu não botei na tomada ainda não, tá? Era pra eu ter colocado, né? Pra ver se tá funcionando, né? Mas pelo menos pra ver se ela acendia, né? É pra eu ver se ela acendia Deixa eu pegar ela Peraí Eu vou botar na tomada Pelo menos pra ver se acende, né? Pra ver se tá funcionando Eu botei ela na tomada Ela acende alguma coisa, minha gente? Ó Ela acende, ó Então tá funcionando, ó Tá piscando aqui o negócio Eu não entendo muito disso não, sabe? Deve ser Deve tá funcionando normal, né? Porque essa luz tá piscando aqui Não sei se é certo Se não é pra tá piscando Esse negócio aqui Só ainda tá com os plásticos Eu comprei na Amazônia, gente Aqui atrás tem um negócio Que bota água Que eu ainda vou aprender a mexer, né? O Negocinho aqui eu testei Esse aqui de espremer laranja Eu comprei esse outro aqui Baratinho Foi R$64,00, se eu não me engano Tinha preto e tinha branco O preto tava R$75,00 E esse R$64,00 Aí eu peguei o de R$64,00 Fraquinho assim Porque a gente não usa essas coisas sempre, né? Deixa eu tirar ela da tomada Aí comprei a sanduicheira Só que foi tipo assim Compre um aqui No outro dia outro No outro dia outro Então vai chegando aos poucos, né? Então foi entregue Hoje A cafeteira O espremer laranja E esse negócio de gelar água, né? Aí vai chegar As cápsulas Vai chegar A sanduicheira Vai chegar As coisas da Shopee Que é pra decoração, né? Porta-tempero O negócio que pendura As colheres de De Borracha, não E silicone Um esculé de silicone bem bonita As colheres de silicone O negócio de pendurar As colheres de silicone Os porta-tempero O negócio que bota As cápsulas organizadas Pra fazer o cantinho do café A bandeja que coloca Essa cafeteira em cima As xícaras O negócio de pendurar a xícara São tudo de decoração, né? Negocinho de cantinho do café Quem tem cantinho do café Sabe que tem muita decoração Pra pessoa colocar Então eu me inspirei E comprei As coisinhas que eu via Bonitinhas lá na Shopee Que era do meu agrado Vai ficar por aqui, tá? Vai ficar a fry A cafeteira A garrafa de café normal, né? E vou ver se eu compro Outros potinhos Se couber ainda Depois que eu colocar A bandeja Com a cafeteira Eu compro Um ou dois potinhos Pra colocar a bolacha Porque esses aqui São plásticos Eu queria eles de vidro Mas eu acho perigoso Também de vidro Por conta que a Luane Pode mexer Mas apesar que Esse escopo tá aqui A Luane não tá mexendo Ela já tá mais entendendo As coisas que pode Que não pode, né? Esses são plásticos Aí esses aqui Eu vou ter que achar Um canto aqui em cima Pra botar eles, né? Escondidinhos Se ele escober aí Com a bandeja Eu acho difícil Ele escober Porque a bandeja é grande Quando chegar É tipo uma bandeja Que coloca isso aqui em cima, né? Que tem o nome Três Coração A bandeja que eu comprei Tinha a Douty Guti Douty Guti Sei lá como é que fala E tinha Três Coração Eu peguei a Três Coração Porque a minha cafeteira É a Três Coração E aí eu vi na internet Dizendo que Se você comprar da outra As cápsulas não vai encaixar Então tem que comprar A cafeteira da mesma marca Manhã viu Lá na fotógrafa Isso faz mais de um ano Que manhã namora Uma cafeteira, minha gente Ai, credi Eu queria uma cafeteira Com aqueles cafés gostosos Bem chique Que vem espumado Que vem não sei o que Caputim, né? E aí Eu acho que essa aqui Faz café normal também Eu não entendo Tem a que faz café normal Que é uma pequenininha Tipo essa, né? A cafeteira Só que ela não queria daquela Ela queria dessa A essa que faz café normal É mais baratinha do que essa Mas essa foi uns 400 e pouco Eu acho que uns 500 reais Essa daqui Aí eu parcelei, né? Dá pra pessoa ir pagando Sua prestaçãozinha devagarzinho E a gente paga Tudo aqui em casa é parcelado E eu não tenho vergonha De dizer isso O importante é a gente pagar E ter o nome limpo E ter crédito na praça Pra estar gastando Então tá bom demais Eu tô feliz Nas minhas compras Agradeço a Deus Espero que vocês também Realize o sonho de vocês Aí eu fui pesquisando A respeito disso A Vanessa, né? A fotógrafa Ela disse a manhã A dela não era dessa marca não Três corações Era essa outra Doty Gutti, parece Era vermelha Bem bonita a dela Bem diferente Parece um robôzinho Aqui a cabeça dela, sabe? É uma cabecinha Parecendo um robô Parece uma batedeira De bater bolo Era bem diferente a dela A manhã viu Se apaixonou Isso faz mais de um ano Minha gente Foi nas fotos Que eu não fui tirar A foto de Luana ainda Aí ela disse Se tu comprar uma cafeteira um dia Tu fica sabendo Que tu tem que comprar As cápsulas da mesma marca Se tu comprar de outra marca Não vai encaixar Não vai dar certo A cafeteira vai derramar Vai dar erro Aí agora eu já sei, né? Aproveitei Pegar uma promoção E Luana já tá tomada banho Só falta eu É porque você tá tomando banho Amanhã também falta tomar banho, né? Eu colocar o cusculho no fogo E botar uma carne Passar aqui na e-fry Pra gente ir jantar Fazer uma saladinha Rá tem suco E aí eu disse Eu vou comprar E comprei vários sabores Eu não sei que sabores são bons Vou começar testando, né? Pra gente ver Doce de leite Tem um caputinho Não sei de que De chocolate Então também tem como fazer chá nela Que eu já vi também Eu tô pensando em fazer chá E também parece que faz café normal O café normal mesmo, né? Sem ser o... Mas pra fazer café normal Parece que tem que fazer Com a cápsula do café normal Porque mãe achou Que ia botar o pozinho Em algum canto aqui Eu disse Não, mãe Você não bota pó em canto nenhum, não Eu não sei, né? Se a pessoa pode botar O pozinho do café Aqui dentro dessa água E aí o café vai sair aqui Se a pessoa botar o pozinho, né? Pozinho de café normal Desse que não ia comprar Mas eu acho que não Quando ela quiser Um cevadazinho dela Normal Ela vai ter que fazer No fogo normal Na chaleira, né? Não vai ter como Fazer nessa daqui, não Eu acho, né? Esse negocinho faz um barulho Por enquanto Disseram que era duas horas No manual Pra poder gelar Mas ele não gela muito Ele deixa fresco a água Mas não deixa gelada Gelada, torando, não Mas assim Ele não promete Deixar gelada, torando Pedrando, não, né? Então eu não posso nem Reclamar com a marca Eu peguei o Britânia Que era o mais em conta Não sei se é boa essa marca Se vocês conhecem Se já teve um Se não teve Eu acho que não é uma marca boa Mas foi o que eu pude comprar No momento vai ser Minha primeira experiência Depois se esse der defeito Tomara que não dê nem tão cedo Aí eu compro um De uma marca assim Mais conhecida Tem uns brancos Que os botões deles São diferentes Eu não gostei disso aqui Esse design aqui Eu não gostei, ó É muito frágil Eu não comecei a mexer Nisso aqui Vai quebrar logo Já sei como é que é Eu preferia que fosse um botão, né? Mas assim Primeira vez que a gente compra A gente tá aprendendo ainda Como é que funcionam as coisas A gente gosta A gente não gosta Então é a primeira vez Que eu tenho uma cafeteira Primeira vez que eu tenho Um negócio desse, entendeu? Então ao outro tempo A gente vai se ajustando Já falei no vídeo de antes Que eu tinha gostado do armário Então amei o armário O material é bom Não foi caro O frete não foi caro E olha que eu moro no fim do mundo Imagina quem mora pertinho Acho que não vai ter Pagar nem frete Vale a pena Se você tá sem dinheiro Às vezes pra investir Num armário grande Tá precisando disso aqui Pra organizar alguma coisa No seu Na sua lavanderia Alguma coisa Até pra roupa Acho que também serve Pra colocar na parede Com alguma roupa dobrada dentro Não muito peso, né? Porque ele só tem Dois parafusos segurando Mas assim Eu amei Sem vocês Deixa aí no comentário Se vocês gostaram Do meu azar marinho Um é o que vou pagar O outro é a manhã Que vai pagar, tá? Então foi 151 cada um E eu parcelei duas vezes Uma parcela minha Outra parcela dela, tá bom? Então vai ficar certinho aqui Que umas coisas ela paga E outras também paga Quando eu posso Logo, logo Se Deus quiser Nossa geladeira chega E quando chegar Eu chego Eu tô pensando Não vai dar não, viu? Não vai dar não Ele vai ter que sair daqui Porque a geladeira que a gente quer É daquelas que tem um frio separado Então ela é bem alta Eu tô namorando Essa geladeira faz um tempo já Passa na loja Olha ela Vai ser minha Em nome de Jesus Vai ser da gente Só que ela tá quase 4 mil reais, né? Aí, mas ela é bem alta Ela é bem grande Talvez eu até tenha que mudar ela Pra esse lado Porque esse lado aqui O furro é mais alto, né? Então vai ter que mudar Muita coisa aqui em casa ainda, né? Em nome de Jesus Um dia a gente tem uma casa maior Que não vai precisar estar nessa agonia, né? Que vai caber tudo certo E ficar tudo organizado Mas por enquanto Eu tô muito feliz Com o que a gente já tá conquistando Um beijo Fiquem todos com Deus Um beijo e tchau, tchau Eu vou agora Editar esse vídeo pra postar Tomar um banho E já vou dormir E amanhã, amanhã Vai tirar os pontos dela Na cidade Lá no médico, né? Olhar como é que tá a cirurgia E o povo falou Que não é pra senhorita Tá sentando desse jeito Só sabe sentar assim, minha gente? Vocês deixaram no comentário Eu disse a ela Não sente com as pernas desse jeito Olha como é que ela quer sentar O certo é sentar reto, maninha Com as pernas pra baixo Olha, olha pai A agonia Essa coisa Olha, sei não Olha, não sei não Eu vou arrumar a cama também Essa cabritinha Tá querendo dormir já A carinha dela Ô meu Deus A carinha de meu neguinho Ô Jesus Tchau, minha gente Fiquem todos com Deus Vou tentar ver se eu gravo Uma rotina da noite Se ainda der espaço No meu celular, tá? Que eu vou Editar esse vídeo Posto E continuo gravando Esse mesmo vídeo Pra vocês Sendo rotina da noite Pra eu mostrar pra vocês Como é que tá ficando As fraldas geriátricas Em Heloane, tá bom? Tchau Tchau Tchau